Quantas vezes por dia você fala para você mesmo, ah, mas eu não consigo lidar com pessoas chatas. Só que o que mais você encontra? Pessoas chatas. Então se liga, meu amigo, o fim do universo está dizendo alguma coisa para você. Ou fica, sabe, eternamente batendo tua cabeça na parede até saindo. Ou aprende a lidar com pessoas chatas. Nós somos seres sociais. Nossa vida é interagindo com outras pessoas. Então em vez de lamentar, ah, mas sempre tem essa pessoa chata, aprende como lidar com pessoas chatas. Uma vez que você aprende, o que vai impedir você? Nada. Não vai ter obstáculo nenhum. Você vai ter a empresa que você quer, a empresa de destaque. E eu entendo que é difícil. Eu não estou dizendo que é fácil. O meu trabalho é ajudar pessoas a fazerem isso, porque não é fácil. Só que o fato de que não seja fácil é interessante. Porque se você enfrenta isso e você se dá o trabalho, você vai automaticamente se destacar e destacar a tua empresa. Porque a maioria das pessoas não faz, porque é difícil. Então, às vezes a gente pensa, ah, para tornar a minha empresa de destaque, eu vou precisar investir milhões e isso, aquilo, e contratar McKinsey, e fazer um MBNFGV. Não, não necessariamente. Ou seja, você poderia fazer todas essas coisas e mesmo assim não ter uma empresa de destaque. Ou você pode ter, fazer nada disso e ter uma empresa de destaque. Porque não é isso que vai fazer a diferença. Essas coisas podem ajudar, podem sim, podem não. Mas fazendo esse trabalho que eu estou falando, sobre conhecendo você mesmo, automaticamente vai destacar você e, portanto, a tua empresa. Simplesmente requer um esforço. E por que você não faria esforço? Para beneficiar a tua empresa. Você montou essa empresa para ser um sucesso, não é? Você quer ter uma empresa de sucesso? Você lutou, luta todo dia para ter sucesso. Então, por que você não faria aquela coisa que está dentro do seu alcance, que somente você pode fazer? Eu não posso fazer esse trabalho para você. Eu só posso orientar você sobre o trabalho que precisa ser feito e apoiar você enquanto você está fazendo. Mas você fazendo esse trabalho vai beneficiar você diretamente e de forma imediata. Provavelmente vai beneficiar as outras pessoas no seu redor também.